Salve, salve rapaziada, Agu Terceira Voz, MC Vitor do Casa Quero aqui lembrar vocês que quem quiser fazer produção musical, quem quiser fazer webclipe, gravar vozes, a capela De tudo é só colar aqui no Estúdio Dosar Número para contato vai tá aí na descrição do vídeo, Facebook, Instagram É só entrar em contato com meu parceiro Adriano que ele vai tá dando aquela atenção Pra vocês tamo junto hein, Estúdio Dosar Pelo barulho dá até a impressão de que entramos em um autódromo Mas estamos mesmo em Guarulhos na Grande São Paulo Onde motociclistas anônimos, os condutores, empinam a todo momento Inclusive as motos de grande porte Domingão sol estralando, eu e minha nave Tipo Boni e Cládi assombrando a cidade As nova quer ganhar e bop, elas quer vir nós garotas De lupa tô tipo gringo, se brota pode pá que é vulga Nós só quer tirar lazer, fim de semana é bololoco Cá bandida na garopa, cena na esquerda Aqui no interior, nós que é a voz do grau Zé Povinho me critica, agora eles pagam pau Falando que eu era nada, mas nada é pra sempre Agora o mundo girou e tu quer cola com a gente Só ando com maloqueiros, Zé Povinho eu taco fogo Fogo, fogo, fogo no invejoso Fogo, fogo, fogo no invejoso Eu só ando com maloqueiros, Zé Povinho eu taco fogo Fogo, fogo, fogo no invejoso Fogo, fogo, fogo no invejoso Dá até a impressão de que entramos em um autódio Mas estamos mesmo em Guarulhos na Grande São Paulo Onde motociclistas anônimos, os condutores Empinam a todo momento Inclusive as motos de grande porte Domingão sol estralando, eu e minha nave Tipo Bonnie e Cláudia assombrando a cidade As novas querem ganhar e bop, elas querem vir na garupa De lupa, tô tipo gringo, se brotar pode pá que é vulga Nós só querem tirá-las, o fim de semana é bololô Com a bandida na garupa, cena na esquerda Aqui no interior, nós que é a voz do grau Zé Povinho me critica, agora eles pagam pau Falando que eu era nada, mas nada é pra sempre Agora o mundo girou e tu quer cola com a gente Só ando com maloqueiros, Zé Povinho eu taco fogo Fogo, 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 fogo no invejoso Fogo, fogo, fogo no invejoso Eu só ando com maloqueiros, Zé Povinho eu taco fogo Fogo, 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 fogo no invejoso Fogo, fogo, fogo no invejoso Fogo, fogo, fogo no invejoso